E aí, pessoal! Vem se for um vídeo que chegou e vem, eu sei que é um novo vídeo pra vocês, galera! Tinha aquele joguinho mó da hora de chiques, onde a gente batalha, pega as armas, mata um ao outro com o Jotinha! E aí, galera! Beleza? Aqui é o Jotinha! É o Jotinha, ele tá me fazendo matar! Mas pera, o Jot... Matou. Galera, é o seguinte, é um joguinho onde os chiques se batem e eu e o Jotinha lutam. Eu espero que vocês curtam os chiques menzinhos, que são os bichinhos de palitinho. Se vocês curtirem, deixem seu like aí pra gente trazer mais vezes. Vocês deram muito like da última vez, por isso que eu resolvi trazer de novo. E o Jotinha perdeu da última vez, então a gente tá dando a revanche pra ele. Ah, tá! Então, vamos lá! Parece que eu perdi! Então, vamos lá! Olha aí! Olha eu aqui, eu sou amarelo! Olha aí, habilidade demais! Não contou, tá? Eu sou amarelo, eu sou Abraham Lincoln. O Jotinha é o azul. É só simplesmente o Jotinha de coroa! Vem cá, boi! Brinca com... Valeu, mu, é nóis! Vem cá, boi, ela saiu do buraco. Até rimou, você viu? Falou. O que você tá fazendo aí em cima? O que você tá fazendo? Fora, não se muda. Que mundo? É, mundo. O que que é isso, velho? Eu tô cagando? Poxa, mas o que que é isso? Você travou o tempo, mu, o que isso? Eu travei o tempo? Você tá travando agora, hein? Sai, volta pra cá! Travar tua cara aqui agora. Meu irmão, eu que vou travar tua cara. Vem cá. Como é que eu solto essa arma? Eu não quero essa arma mais. Aê! Jotinha! Boa, mu. Eu nem sei o que tá acontecendo aqui. Olha esse negócio girando! Me dá essa coroa, Jotinha! Essa coroa é minha! Ela voou! Aê! Beleza! O ursinho morrendo ali. Eu morrendo, eu agachei. Eu agachei, eu fui toda uma estratégia. Esse daqui é perigoso, esse daqui cai. Calma, fica perto de mim. Sai da mim! Sai de mim! Oh, meu Deus! Olha, Jotinha, beleza? Eu matei ainda! Como é que você me matou? Estou com a arma! Eu tô na sua pena. Essa foi massa. Essa foi massa. Meu revô, a gente tá sendo uma surra. Meu revô, a gente tá sendo uma surra. Vem cá, Jotinha! Vem cá, Jotinha! Eita, cuidado! Abaixa! Ai, meu Deus! Eu ia ter pulado. Ainda atirei em você quando eu tava indo em direção, ó. O que é isso? Ei, o que é isso? Nossa, a gente tá lutando contra três pessoas, Zé. Um, quatro! Eu saí voando! Olé! Olé! E olha, olha, rirro! E aí, Jotinha! Beleza! Dominado! Ei, isso aqui é perigoso. Esse aqui é perigoso, hein? Beleza? Tá beleza? Tá beleza? Um raio não cai duas vezes no meu local? Ai, eu matei! Eu quero no mesmo lugar o raio. Eu quero no mesmo lugar o raio. Falando raio, olha o raio aí. Olha esse raio aí. Ai, eu morri. Ah, não sabia. Você afundou. Você afundou de vez, hein? Você afundou bonito. Olha a esteira, olha a esteira. Eu já tinha tudo que vai pra academia. Vai, corre! Corre, meu! Eita. Aqui, para aqui! Eu vou ganhar! Ai, meu Deus! Ai, eu morri! Quase que eu voltava. Olha, foi tudo a estratégia. E aí, Jotinha, beleza? De quem é essa coroa? Quem é a rainha da parada? Quem é a rainha? Quem é a rainha? O Jotinha Nadinha? Olha quem é que tá falando demais e vai perder a coroa. Fala pra mim. Jotinha! O Jotinha tá falando demais! O Jotinha tá falando demais! Ai, mas não! Os caixas! Os caixas me levaram. Ai, Jotinha, não sabia que isso era uma encomenda? Pisa aí. Deita daqui. Vai ficar deitado aí? Deita aí, na moral. É nóis. Tô tentando mirar na sua cara! Que que é isso? Você saiu aí do deitão, foi? Do seu trono? Sai do trono aí? Sai da pedra! Sai da pedra, homem! Ganhei ainda! Nossa, você me deu na cabeça. Nossa, você tava escondido atrás da pedra ali, foi? Relaxa, Jotinha. Os tempos são outros. Os tempos eles sempre mudam. Por que eles são os tempos? Bota a cabeça! Bota a cabeça pra tu ver só! Não! Assim eu tô no mapa. Eu vou pegar aquilo ali. Meu Deus. Eu quero isso! Eu vou pegar. Sai daqui! Como é que eu jogo essa arma fora? Não! Assim, ó. Você é espontinho! Eu me matei com açúcar! Nossa, mamão com açúcar? Eu vou pegar. E aí, Jotinha! E aí, Maria! Tô escalando, tô escalando! Calma aí! Minha função! Oh, você é meu braço, ouvir? Você é meu braço? Você é meu braço, mas relaxa. Eu tô de boa! Você tá gritando aí? Eu achei! Eu descobri como é que você... Joga a arma fora! Eu descobri, eu descobri. Eu descobri como é que você... Eu descobri, eu descobri. Eu sou o Pega. Você é o Pega? Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Olha eu correndo, olha eu correndo. É nóis, Jotinha. Até a próxima. Ai, eu caí! Nossa, eu só esperei! Só fui! Eu peguei na pena. Não, esperei. Isso aqui é perigoso, Jotinha. Rápido! Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou te meter a porrada hoje. Eita, caramba. Não, 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 não. Não vai, não, não, não. Não vai meter a porrada em ninguém, não. Eu sou inofensiva! Valeu, é nóis aí. Ua! Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, Mê? Beleza? Nossa, eu te odeio! Eu te odeio! Nossa, se eu tivesse te matado no ar, ia ser bonito, hein? Ah, querendo. Ainda bem que eu não faço coisas bonitas. Vou ficar me escondendo aqui, tá vendo minha cabeça? Que é, Mê? Tá vindo me bater aqui por quê? Tá vindo me bater aqui. Sai daqui! Sai! Sai, boi! Eu joguei arma! Caiu no buraco, caiu no meio no espinho. Tá tentando me jogar naquele espinho? Ei, peraí, peraí, peraí. Aqui é perigoso. Nossa. Acho tranquilo aqui, Mô. Acho perigoso, acho perigoso. Olha, eu não gostei daquilo ali, não, Jatinho. Vai dar bota aí. Vai embora. Ele voltou. Eu tentei ficar agachada. Ele voltou na cara dela. Vai embora. Sai daqui. Pega aí. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Vou voltar, vou voltar, vou voltar direito. Calma aí. Uau, usou direitinho, certo. É difícil. Foi bom, usou certo, usou certo. Obrigado pela dica, Jatinho. Você é um grande amigo. Obrigado pela dica. Ui. Valeu. Valeu. Valeu o quê? Valeu. Valeu. Tá, vai. Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo. Eu tô com a coroa. Vai perder a coroa agora? Não, valeu. Ai, valeu. Eu vou pegar depois. Vou pegar pela coroa, Mãe Nóis. Oh, 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 oh. Devolve aí. Devolve aí. Tem alguém de quê? De tão, tão distante? Nossa. Meu Deus, o que é isso? Valeu? Que isso? Meu Deus, eu lixo. Ai, é o Naruto. Que isso, o Naruto? O que é isso, o Naruto? O que é isso? A quem? É isso, meu. Eu chamo a lâmina. Eita, caramba. É nóis. É nóis. É nóis. Esse é perigoso. Eu vou socar você como se não houvesse amanhã. Devar minha coroa. Ai, caraca. Fiquei bravo. Fiquei bravo. Essa coroa é massa. Essa coroa é massa. Essa coroa é massa, galera. E aí, JT? Como é que vai ser agora? E aí? E aí? Viva. Mocês viva. Mocês viva. Não, não, não. O carro dele. Não, não. Você derrubou toda a minha plataforma. A gente tá protegido. Nossa. Nossa, Jotinha. Ah, eu... Ok, vou. Tá, beleza. Foi essa aqui. Não, tá de boa, tá de boa. Aqui, tá aqui, tá de boa. E aí? Tá de boa também? Tá de boa também? A gente vai ter que se socar até a morte aqui agora. Eu acho. Vem cá, Jotinha. Como é que eu quero me derrubar? É dando uma lê? Tá achando que eu sou um touro? Tá achando que eu sou um touro? Cê tá achando que eu sou um touro? Vem cá. Peita eu. Mostra os músculos. Mostra o braço. Mostra! Mostra ele! Você puxa a arma. Você puxa a arma. Você puxa a arma. Puxei nada. Ela que veio aqui, ó. Me favoreceu aqui. Eita, caramba. Eita, vai dar ruim. Vai dar bosta. Eita, vai dar bosta. Posta, destruindo tudo. Olha como ele vai. Eita, caramba! Ah, não. Ei, ei, ei. Esse lançador aí. Essa menina, cara! Eu tô comendo o braço. Eu me peguei! Você se matou! A tua cobra te comeu, Jotinha. Sai daqui! Sai daqui! Eu tô aprendendo, hein, galera. Tô aprendendo. Tô quase lá. Tô quase lá. Talvez no terceiro vídeo e tal. Tô quase lá. Ai, eu caí no braço. Nossa, você foi humilhado agora. Você foi... Era um brilho espírita do céu. Então, você matar, matar o céu. Você foi aniquilado. Olha o meu braço. Olha pro meu braço. Olha pra mim. Olha o meu braço. Olha o meu braço. Olha o meu braço. E aí, Jotinha? Tá, beleza aí? Eita, caramba. Vai, não, vai, não, vai, não, não, não. Não vai pegar, não. Não vai pegar, não. Eita, galera. A cobra! A cobra é minha! Ah, não posso pegar a cobra. Como é que eu solto essa arma? É, vê. É, ok, achei. Pega a minha cobra aí, Jotinha. Pega a minha cobra. Meu Deus, meu Deus, a cobra! A cobra me pegou! Tá, beleza. Tá tudo bem. Tá tudo bem aqui. Ai, meu Deus, a cobra aqui! Ah, tô com a minha cobra! Tinha a cobra pra você também. Então, calma, os dois morrem pra cima. Tinha a chance dos dois morrer. Essa arma é muito perigosa. Então, pelo visto, eu tô com a coroa, Jotinha. Quem é o rei da parada toda? JV! Não! Fala demais! Fala, você fica doido, né? Você vê uma arma, você fica maluco. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, vem cá, maluco! Você morrendo, você quebrou no seu vaso. Eu morrendo, eu ia me matando, viu? Eu ia acabar me matando. Eu matava você, eu ia acabar me matando. Mas eu ainda sou a rainha. Eu ainda acho que é melhor eu ficar feliz enquanto eu sou a rainha. Eu vou só matar você mais uma vez. Ai, eu era pra ter ficado em cima, eu fiquei em dúvida se eu soubeu e eu descia. Eu vou acabar o vídeo enquanto eu tô por cima, sabe? Eu aproveitar que eu tô por cima. E agora? O que foi? Olha, tem duas plataformas. Aproveitar que eu tô por cima! Aproveitar que eu tô por cima! Você não morreu? Morra! Eu sou um herói! Galera, eu vou aproveitar pra acabar o vídeo enquanto eu tô por cima. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Sai, sai, Joutinho! Sai! Sai! Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu só espero que vocês tenham gostado. Se estiverem gostado, deixe seu like aí embaixo que você vai me botar de caralho pra assistir. Tchau! Tchau!